www.farmaciarededopovo.com.br Você já acessou esse site? Você está perdendo tempo, você ainda não fez isso. Presta atenção, aqui você encontra as melhores ofertas, uma variedade imensa de medicamentos, de perfumaria, tudo o que você precisa à sua disposição, 24 horas pelo site. Se você não quer usar o site, você pode ligar no telefone 3540515, você tem atendimento na hora, aí na sua casa. O melhor preço, a melhor variedade é aqui na Farmácia Rede do Povo. Não perde tempo, www.farmaciarededopovo.com.br Acesse o site rapidinho ou liga no telefone 3540515, você vai receber a mercadoria na sua casa. Farmácia Rede do Povo, aqui sempre o melhor preço.